Demorou? Chegou o momento do nosso Família Bem Na Hora aqui no programa. Por isso, se você enviou o seu material pra gente, chegou aquele momento de aparecer na tela do SBT. Não é isso? Demorou? Isso mesmo. Mas antes de abrir o nosso álbum, eu quero mandar um abração. Sabe pra quem? Pra quem? Lembra do Vanildo de Bilac? Do que mandava as piadas? É, o Vanildo de Bilac pra Goretti, que é a esposa dele. E eles completaram ontem três anos de casados. Muito legal, né? Três anos de casados? Três anos. Um beijo pra vocês, viu? Parabéns, parabéns, Vanildo. Saudade do Vanildo. Saudade do Vanildo, saudade de você, viu, Vanildo? Um beijo pra Simone de Rio Preto. Simone de Rio Preto assiste a gente todos os dias, me mandou mensagem lá no Zap. Falou, demorou, manda beijo aqui pra mim. Beijo, Si. O Flávio, a Páscoa tá chegando, você sabe, né? Opa, graças a Deus. E tem um coelhinho da Páscoa aqui da região que veio visitar a gente. Antes de chamar a foto... Ô, Rona, coloca a música do coelhinho, por favor. Coelhinho da Páscoa que traz... Agora pode mostrar. Cadê o coelhinho? Ô, meu Deus, que coisa mais bonitinha. Quem é esse coelhinho? Esse coelhinho lindo é o Miguel, lá de Guararapes. Não é, Fofuxo? Claro que é. Ele é filho da Júlia e do Christian. Parabéns, papai. O filho de vocês é lindo. Esse coelhinho é bonitinho. Ah, a gente tem vontade de apertar essa bochecha, não é verdade? Uma gracinha. Mas além de coelhinho, diz que tem mais animais no programa, né? A gente vai mostrar galinha hoje. Me fala uma coisa. Você já ouviu falar de encantador de galinhas? Encantador? Não, já vi encantador de cavalos. De cobra também tem, né? De cobra, é verdade. Galinha também tem. Tem encantador. Gente, solta o vídeo do Laerte de Arasatuba, por favor. Ela tá estressada. Isso tá tudo. Isso é pra acalmar ela. Fazer ela dormir. É igual quando você faz o seu filho. Você põe a cabeça dela no chão e faz um risco. Na frente do bico dela, assim, ó. Ela riscou. Ai, o que é isso? Ela pôs pra uma garota. 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 Gente, o Laerte tem esse dom. Tá tudo bem com a galinha. A galinha se chama Liliane. Tá tudo bem com ela. É Lidiane. Lidiane, é. O Laerte, ele só fez ela dormir ali. E ele tem esse dom, porque ele viveu uma boa parte da vida dele no sítio dos pais dele em Arasatuba. E ele fazia essa magia aí, Flávio. Quando as galinhas começavam a fazer aquele barulho lá no puleiro. Ele ia lá e fazia. Será que ela fica pra certa? É tipo uma meditação, sei lá. Até ela acordar? Até acordar. Então, gostei, Laerte. Parabéns, Laerte. Muito bem. Eu não sabia que dava pra gente lá. Nem eu. O que mais? Partiu pra Tassiba pra mostrar uma turma da foto. Eu não tenho o nome deles, mas o Vanildo que mandou a foto. Cadê? Vai explicar pra gente quem são essas pessoas. Fala aí, Vanildo. Ah, que algo. Eu e a minha família de Tassiba. Tá falando, é o Vanildo. Ah, eu e a minha família de Tassiba. Isso aí, Vanildo. É muita gente. Deu pra falar o nome todo mundo, né, Vanildo? Mas não tem problema, não. Um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência de Tassiba. O Flávio, a gente mostrou um coelhinho. Vai ser um rapazinho tão bonitinho que vai aparecer aí agora. O Enzo. Enzo de Rio Preto. Você é tão bonitinho. O Enzo, ele não tem nem dois meses de vida, mas já tem essa cara de moçinho, rapazinho, né? E olha aí. Vai dar um trabalho, vai abrir as gavetas, tirar as panelas, vai ser um B.O. isso daí. Enzo, um beijo pra você, lidezinho. E a gente finaliza com essa foto bonita de mãe e filha da Eliana e da Lorena. Elas estão num pesqueiro lá em Gracena. Lugar gostoso, pesqueiro, né? É uma delícia, hein? Comer um peixinho frito, que delícia. Eu também, eu gosto da parte de comer. Eu também. Eu também. Um beijo pra vocês, viu? Um beijo pra que o meu de Gracena. Tem gente que vai pescar. Eu vou pesqueiro comer. Muito bem. E você também pode enviar a sua foto aqui pra gente, seu áudio, o que você quiser, o seu vídeo, é só mandar o nosso zap, que é o 18997307493. Mandei, Aldo, mande...